Toda a honra e toda a glória sempre ao Criador, a Deus. Há essa força que nos alimenta diariamente, com inspirações para que possamos continuar a nossa jornada, com inspirações para que a harmonia se faça presente em nossos dias e que eles sejam plenos de alegria. Hoje, dia 4 de janeiro, eu sinto a honra de fechar o ciclo dos 72 anjos do Criador, naturalmente não termino aqui, fazendo a homenagem ao anjo Mumiar, 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 ou, como diz o cabalista Ian Mekler, Mo-um, Mo-um, Mo-um. Esses vocálicos têm o poder de nos conectar com profundidade ao Criador. E sendo o último anjo do coro de Gabriel, do coro dos anjos, fazemos então com o coração aberto, eu espero que você possa se unir a mim neste momento, com alegria, com a potência, com a força que pode emanar do seu coração, a vibração e a invocação ao príncipe Gabriel. Gabriel, príncipe e senhor da visão do mundo, fazei com que todos os sentidos do meu organismo sejam sempre um espelho da lei universal de Deus. Intercedei através do meu anjo guardião, que meu pedido dirija-se ao astral, da mesma força que fizestes a anunciação para Nossa Senhora. Gabriel, guerreiro e príncipe divino, eu vos saúdo, nobre transmutador da natureza. Fazei com que meu corpo e espírito acumulem a luz de vossa sabedoria. Fazei-me um ser invisível contra todos os meus inimigos, contra toda a violência e contra todo o perigo. Fazei com que vossas forças dissolvam os plasmas negativos do meu corpo e da minha família por luzes cristalinas. Transmutai todo o ódio em amor elevado. Fazei de mim um intérprete das vossas intenções. Salve, 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 salve. Ó amado príncipe Gabriel. Amém. Momear é o último anjo dos coros dos anjos. A regência de Gabriel nos traz o poder, o poder da comunicação, o poder de se expressar, o poder da expressão no mundo. Cada coração, cada oportunidade que nós podemos abrir, ela nos conecta a cada vez mais com a presença de Deus. E diz o anjo mumiar, mumiar, mumiar. Para se manifestar a força da vida, é preciso desenvolver um ato de coragem. Isso deveria ser um processo natural. No entanto, nem sempre é assim, pois são tantos os chamados para a desistência, que a vida, se a deixarmos, torna-se áspera. Assim, funcionam os anjos, potências de Deus, agindo em nossos corações, para manifestar o amor maior desse Deus em cada ato ou pensamento. O chamado, neste dia 4 de janeiro, é exatamente para aplicarmos a força da vida em tudo aquilo que nós fizermos. É sabido, com o coração e com a alma, que Cristo, este Jesus amado, que tanto nos ensina diariamente, desde que estejamos prontos, de fato, para receber a sua instrução, a sua orientação, que nós saibamos que a humildade, ser um servo de Deus agindo no mundo, nos torna portadores de mudanças nos átomos, nas células, em todas as gerações. Portadores de saúde e de longa vida. mensageiro das virtudes do Criador, em tudo aquilo que nós tocarmos, que nós falarmos, que nós fizermos. Neste dia, que você possa apagar da sua consciência todos os males que lhes foram feitos, realizados, intencionalmente ou não, consciente ou não, mas que você possa apagar e criar dentro de você, aquele poder de libertação, aquele poder que abre espaço para uma nova alma, para um novo ser, uma nova vida, uma nova história, um novo ato de reverência ao Criador. Este anjo Múmi-ah, 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 Mú-un, 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 ele trabalha fortemente para nos conceder a força de espírito, para que possamos nos aventurar naquele universo das mudanças que muitas vezes nós não queremos enfrentar, Porque aprendemos através do cérebro a economizar energia criando hábitos, hábitos costumeiros, hábitos comuns que nos levam sempre aos mesmos resultados. Ele abre espaço, esse anjo, também, para que os nossos pensamentos estejam harmonizados, equilibrados e que a nossa vida seja longeva e com sabedoria para que você, para que eu, possamos conseguir a fama e a fortuna, mas aquela fama harmônica, sem a necessidade de ostentação, a fama interna para os seus familiares, para aqueles que convivem com você. Abre espaço, também, para a aplicação clara das energias positivas de tudo aquilo que ajuda você a ter triunfo e descobertas úteis para o seu dia a dia. Eu quero que você, agora, por essa inspiração, se puder, feche os seus olhos e abra, agora, uma pequena possibilidade no teu ser. Permita-se visitar um pouco o teu inconsciente hoje. Investigue. Imagine-se, agora, como se você estivesse descendo alguns degraus. Não vamos fazer meditação de descoberta de crenças. Talvez, num momento futuro, eu faça isso de novo, mas... Eu quero que você observe-se, sinta-se num grande palácio iluminado. E que, ao adentrar no salão deste palácio, você encontre uma porta dourada que abre espaço, com degraus que levam a um universo inferior. Inferior no sentido de estar mais abaixo, mas de uma importância essencial para a nossa existência. Ao avistar essa porta dourada, abra-a e vá descendo os degraus. São sete de costume. Desce o primeiro, desce o segundo e vai se aprofundando. Em conjunto com isso, você se permite tomar uma inspiração profunda e, nessa inspiração, você sente o prana vital, o hálito de Deus penetrando no teu ser. E, ao expirar, você devolve para a humanidade, para o universo, para o cosmo, tudo aquilo que tem de positivo na vida com Deus. Perfeito. Quatro, cinco, seis, você já está quase chegando, sete, você chega e encontra um ambiente, um ambiente belo, um belo jardim. E, ali, você caminha livremente, se conectando com tudo o que você vê, com as flores, com as árvores frutíferas, com os aromas. Ao centro, você pode observar uma fonte com água jorrando maravilhosamente. E, ali, ao lado, você vê um banco e um ser que está sentado, lhe aguardando. E, ao chegar, ao chegar neste local, próximo a este ser, você tem a visão clara da divindade que ali está colocada. E você tem a oportunidade de conversar com essa divindade. Não vou citar nome, mas vou deixar e permitir que a sua própria mente inconsciente diga a você quem é este ser. E, ali, diante dele, depois de um abraço fraterno, você se permite contar, detalhar, tudo aquilo que, de alguma maneira, pudesse estar lhe atrapalhando, as dificuldades que, eventualmente, você tem enfrentado em seus dias. Mas, também pode relatar a este ser, as alegrias, as coisas boas que você tem vivenciado no seu dia e perguntar a ele o que você quiser para que possa melhorar o seu dia. e, assim, ouve no mais profundo de sua alma as verdades que você está pronta, que você está pronto para ouvir. E, assim, após ter relatado e ter ouvido o que você podia, o que você precisava, o que você conseguia ouvir, este ser, apanha em sua mão um bocado de água e joga sobre a sua cabeça, abençoando e benzendo toda a sua energia, toda a sua vida, para que você possa enfrentar mais este dia. Em sua consciência, você sabe, Deus se manifesta através e de várias formas. Nunca controlamos isso. E é bom que seja assim, porque, assim, nós podemos nos surpreender com a presença de Deus em nossas vidas. Perfeito, vá manifestando. E vai chegando agora a hora de se despedir. Abrace, sinta esta presença divina e retorne. Retorne à escada, saindo deste maravilhoso jardim, deste jardim que é a representação do seu inconsciente neste momento. Você sente-se purificada, purificado. Sente também que pode voltar a este espaço, a este tempo, quando e como quiser. Basta fechar os olhos e pedir em oração para que isso, de fato, aconteça. Ainda, sentindo as gotículas de água em seu rosto, em sua cabeça, você começa a subir. Um, dois, três, você está cada vez mais próximo do salão. Quatro, cinco, seis. Você se permite sentir-se feliz, alegre, saudável, E chega aos quinto, sexto e sétimo degrau, chegando ao salão. E ali, você domina o amor que vive em você. Que este anjo, mumiar, o senhor do renascimento, o senhor da virtude constante, da criação de uma nova vida em nossos corações, possa fazer com que a sua luz emane de todos os seus poros. Sinta a presença de Deus em sua alma, em seu corpo, e reverbere isso positivamente para todos os dias. Que sua alma seja como se fosse uma mãe fecunda, cheia de vida, de vitalidade. Da vitalidade jovial mesmo, não importa a idade que você tenha, não importa o corpo que você tenha, mas que esta conexão faça você sentir a presença e o princípio de Deus manifestando-se em tudo aquilo que você faz, levando você à sua plenitude, levando você ao seu amor supremo. Agora, se dê a oportunidade, mais uma vez, como eu sempre digo, de apreciar, de contemplar o ápice, o apogeu desta meditação, que é a observação das letras, sempre olhando da direita para a esquerda, apreciando o contorno, a forma, observando lá dentro de você o significado que isso quer trazer, quer transmitir a você. A força da vida é o significado máximo dessas expressões hoje. É o último anjo deste ciclo de 72. É como se nós tivéssemos percorrido uma jornada, uma grande maratona e estivéssemos agora, chegando ao final desta aventura. Permitindo que a potência e a força do mensageiro, que é Gabriel, como o príncipe deste coro, possa trazer a você a força e a vitalidade da expressão que você precisa ter nos seus dias. Permita que estas letras criem um registro cósmico no teu ser, que elas possibilitem gradualmente que você conceba a expressão de Deus em sua vida, como eu disse no início deste vídeo, toda a honra e toda a glória ao Criador. É este ser maravilhoso, que traz para nós todos os dias a possibilidade de que possamos continuar e fazer diferente, fazer melhor a nossa vida, a nossa existência. Agora, vá e observe a parte branca, levando a sua mente e a sua consciência para o mais distante possível, de tal maneira que as letras passem a fazer parte das suas células, dos átomos, das moléculas do teu corpo. E assim, sentindo esta vibração, este amor supremo, que você possa agradecer. Agradeça, agradeça e agradeça. Agradeça com profundidade, amorosamente, na luz, na luz e na luz. Que possamos nos encontrar em breve paz e bem. Agradeça, E aí Yeah Amém.